E aí, galera! Beleza, manos? Bem-vindos a mais um vídeo da Total War Games. A gente tá iniciando o décimo episódio dos pioreiros aqui. Bom, galera, deixa eu ir lá levar esse trator do Fernando de volta lá pra fazenda dele, né, cara? Que eu roubei o trator dele aqui na lata, então agora eu vou ter que ir lá devolver ele, né? Porque, pô, ficar usando o trator do vizinho aí é sacanagem, né, mano? Vai que ele precisa usar aí também, vai desgastando o maquinário dele. Aí é troll, né? Enfim, vou deixar minha bazuca lá também. Outra coisa que a gente tem que fazer, voltar, terminar e de plantar esse girassol. E, galera, mano, tem um mod novidade aqui pra vocês que a gente pode estar comprando aqui no lugar das colhedeiras, hein? Ah, quero ver se vocês adivinham qual é. Ah, brincadeira. A maioria já sabe aí porque a galera comentou bastante no vídeo lá, mano. Eu tinha visto o mod antes do vídeo, já tinha até baixado, aí a galera começou a comentar. Eu falei, mano, esses caras vão querer esse mod, vai ser da hora, velho. Mas, enfim, cara, pra você que tá curioso aí, é uma TC57, muito top. Eu não testei ela ainda direito, não usei ela em outro mapa pra colher. Mas, enfim, cara, eu comprei ela no servidor aleatório, funcionei, vi como é que tá e tá bem legal, mano. Tem bastante animação, gostei bastante, cara. Tá bem da hora. Vou mostrar já já ela aqui pra você. Eita, poxa, mano, de novo, cara. Ô, na moral, mano. O 6J do Fernando aqui tá com problema, galera, certeza, mano. Olha só, cara, capotou de novo, do nada, velho. O trator tava de boaça aqui. Agora ferrou, mano. Agora, nossa, agora azedou demais, cara. Nossa, que agora ele não nos tomba nem a pau, galera. Vixe. Ai, cara, na boa. Tem que pegar o 297 aqui, rapaziada. Caceta, que armado, hein. Meu amigo, qualifiquei gostoso aqui agora. Ainda bem que o trator já tá aqui, né. A gente trouxe ele no vídeo passado pra cá, cara. Ainda bem que ele já tá aqui porque eu capotei legal. Tem uma coisa que eu preciso lembrar. Essa Jan, se a gente virar muito rápido, ela tomba. Não dá pra virar muito, tem que virar... Se for virar bastante, tem que ir meio devagar, porque senão a gente já capota, né. Já lasquei o trator... Mano, pô, o tratorzão do Fernandão aqui, zero bala, velho. Eita, que não vai desvirar esse negócio. Nossa, eu devolvi o peso, galera. Tá, a gente tá ferrado pra desvirar esse negócio, mano. Vamos tentar aqui, vai. Nossa, galera, não vai, mano. Eu vou acelerar aqui, velho. Aí, foi. Foi parcialmente, né. Beleza, metade já foi, cara. Tá, não tá mais capotado pra baixo, já melhorou. Melhorou bem a situação. Nossa, ô, que armada, mano. Meu caneco, velho. Ô, demônios. Ó, não, ó. Você vê que o Murilo é bem piloto, né. Ele tem que tá virando um caminhão. Rodou trem aqui, né, mano. Beleza, Murilo. Isso aí, velho. Sobe aqui. Deixa eu desvirar esse troço. Agora vai, hein, galera. Tem que ir acelerando, meio que empurrando assim, ó. Aí, pronto, piazada. Conseguimos destombar esse negócio. Cara, eu vou até desengatar do outro... Eita, poxa. Eu tinha até desengatado esse 6J do Fernando ali pra não dar caquita, né, mano. Desengata aí. Deixa eu pegar ele aqui. Engata no 297 ali, que tá tranquilo. Ele engatado no 6J do Fernando aqui não tá legal. Tá dando cagada, velho. Vamos levar o trator de Fernando pra lá. Antes que a gente detone ele, eu tenho que dar um trator novo pra ele. E a situação tá feia pra gente fazer isso, hein. Vou falar a verdade pra vocês, cara. O negócio tá crítico, mano. Deixa eu levar ele lá e eu vou abrir aqui na loja a 57 pra vocês verem ela. Eu já vou até comprar a plataforma dela, porque eu, mano... Eu vou comprar essa colhedeira, galera. Independente de vocês quererem ela ou não. Olha, sinceramente, eu sou apaixonado dos modelos das TC's. Tanto a 57 quanto a 59. Então eu vou comprar ela de boaça. Deixa eu ver aqui, ó. Colhedeiras, cara. Ui, 100 mil. Olha isso, cara. Que colhedeira sensual, mano. Ô, eu vou comprar essa máquina, galera. Não vai ter jeito, não, mano. Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Deixa eu até botar SBH lá no H que eu já vou lá comprar ela, cara. Vou levar essa colhedeira de volta. Lá de volta, não. Vou levar essa máquina lá na loja, cara. E vou vender esse trem, velho. Não, pode parar, rapaziada. Agora vai ser 57, mano. Ó, eu acho que a 57 é um pouquinho maior que a 50, 90. Em questão de tamanho. Então, vai dar bom, cara. A plataforma dela, com certeza, que é a maior. Deixa eu até comprar aqui já. Que eu já sei que eu tenho dinheiro, né. Lembrando, o preço dessas plataformas... Da plataforma, eu acho que nem tanto. Mas da colhedeira em si, a gente vai ter que subir, galera. Porque tá bem barato. Tá custando 100 mil, né, tá? O valor da vida real. Mas aqui no farm, 100 mil é pouca coisa. Então a gente tem que pegar e subir ela um pouco. Ó, olhando daqui de trás... A gente já percebe que ela é maior. E a coloração dela também é diferente. É esse amarelo mais claro, né, mano? Olha só. Ô, pior é que essa plataforma... Nossa, a plataforma fica... Zica da balada nessa colhedeira, né? Fica feia, né, mano? Porque ela tem os negócios todos ali, ó. Ela tem a proteção lateral aqui. Essa aqui já não tem, cara. Essa aqui é tudo livre, né, mano? Que ela vem aqui, ela tem uma correia... É. Na vida real, ela tem uma polia, uma correia que toca ela aqui. Pô, inclusive, cara, como é que essa plataforma é tocada, velho? Caraca, mano. Ela não tem correia, não, velho? Ela tem um motor elétrico aqui? É um motor elétrico não, cara. É um motor hidráulico, né, mano? Olha, eu acho que é, velho. Sei lá, cara. Aparentemente é. Não tenho certeza. Se alguém souber aí, cara, quiser deixar nos comentários aí, a gente agradece, mano. Muito louco, velho. Sabia dessa aí, não. Na verdade, galera, essa plataforma aqui, ela tem um pé a mais. Então, tem cerca de 30 centímetros a mais, 30 e poucos, né? Porém, aqui no jogo, 30 centímetros até que faz uma diferença boa. Você pode ver ali, cara, que é cerca de 10%, até maior, né? Então, chega quase a ser quase um metro de diferença aí, né? Não é tão exagerando, né? Mas, enfim, ela é maior, né, cara? Isso que eu queria dizer. Deixa eu pegar ela aqui, pegar a plataforma. Já vim aqui, eu já vou vender. A gente vai comprar a nossa 57. Eu acho que a gente vai colocar ela custando 150 mil. Que é o mesmo valor da 5.90. E... Assim, a gente depois eu reembolso pro banco a diferença, né, cara? Como eu tô sozinho aqui no servidor, eu não tenho como reembolsar pro banco agora. Mas, assim que a galera vê a gente ao vivo lá na live, jogando com a pesada, cês lembram de me avisar, hein, galera? Beleza, mano? Vamos lá, vender isso aqui por 24 mil. Fechou, cara. 100 pau. Ó, ok. Já é, mano. Deu dinheiro aí. Eu tenho que passar 50 mil lá. Ó, galera, nem gastei todo o meu dinheiro. Ainda sobrou um pouco de grana aqui pra gente, cara. 57, 2 mil. Nossa, igual a que a gente tem lá na fazenda, mano. É igualzinha, velho. Sem GPS, né? Negócio de GPS é pro Nutella, mano. O bagulho aqui é só no GPS. Lembrando, galera, eu tô meio gripado, cara. Então peço desculpas aí se tiver meio rouca a minha voz. Minhas tossidas na live. Um ascafungado de vez em quando. Tá usso. Tá fácil não, mano. Juro pra vocês, cara. O negócio tá complicado aqui, velho. Bora, vamos levar esse trem pra lá agora. Ó o interiorzão da bicha. É bem parecido com o real, né? Na verdade, o real, o manche dela é um pouquinho diferente. Pelo menos da nossa. Ele não é quadradão assim, cara. Mas, enfim. Muito da hora o mode, cara. Ué, ele tem um pedal ali de acelerador. Tá, beleza. Na vida real não tem, né, cara? Só tem os dois pedais ali. E o acelerador é no comando hidráulico ali, né, mano? No manchizão. E ele também não tem aquele pedal que é da embreagem. Enfim, muito louco o mode, mano. Caraca, topizada. Ué, pera lá. Essa 57 aqui tá com o lado errado pra abrir o chupim, hein? Caraca, mano. Olha lá. O lado de abrir o chupim dela não fica do lado esquerdo, mano? Rapaz, que loucura, velho. Tá, tá, beleza, né? Olha o tamanhão da bicha, mano. Top, hein? Cara, a 57 é uma máquina muito bonita. Na minha opinião, cara, eu acho uma das séries das colhedeiras mais bonitas que a gente tem. Até hoje, cara, eu acho o design dela muito legal. Da 57, da 59. Ambos os modelos, eu acho eles muito top, cara. Dão apoio fenomenal, mano. Gosto bastante deles. O legal dessa máquina aqui, sobre as animações que eu tinha falado pra vocês, dá só uma olhada, cara. Deixa eu ligar a trilha dela, desdobrar. Ó, ela já abre até o granel aqui atrás. Da hora, né, mano? Levanta a escada ali. E sucesso. Olha, tem até a bomba do reverso aqui, mano. Que massa, cara. Do imitador aqui. Os caras capricharam demais, mano. Olha isso aqui, que legal, velho. Tá vendo, galera? Tem todas as animações nas polias ali, cara. Muito legal. Tem uma que tá até bem imperado. O ventilador tem animação. Mano, tá massa demais, né? Lembrando, essa aqui, pelo jeito, a galera já deu uma depenada nela. Porque ela tem uma tamparia aqui que vai por aqui, cara. É uma carenagem, né? Mano, muito louco, velho. Olha, vou lhe dizer. Essa aqui não é a versão final. Mas se a galera quiser uma dica, bicho. Se eles conseguiriam fazer esse sacapalha funcionar. Mano, o sacapalha funcionando na colheideira, pra mim, dá um charme absurdo. Lógico, isso aqui é na minha opinião, né, mano? O bagulho, mano, tá top pra caramba, velho. Cheio das animações. Eu gosto de maquinário com animação, mano. Eu achei legal demais, galera. Curti pra caramba essa 57. Tô louco pra estrear ela na safra. Lembrando, né? Agora ferrou, eu não vou conseguir estrear ela com a plataforma de soja, né? Não vou conseguir colher soja por enquanto. Mas, a gente vai colher um girassolzão. Cabichona, fi. Estouro demais, cara. Vamos levar ela lá pra fazenda, galera? 23 por hora aqui na paciência, na mariquinha, maricota. Colheideira devagar mesmo, mano. Isso aqui é só na maciota mesmo, de boassa, cara. Enquanto isso, nosso funcionário tá trabalhando lá mesmo, né? Então a gente não precisa ter pressa, né? Precisa ter nada do tipo aí. Que ela vai chegando lá, né, cara? Ela também tá meio suja. Eu não sei se isso aqui é a própria do mod, se dá pra gente, sei lá, passar uma água. Ela vai limpar. Enfim, vamos aguardar a versão final, né, cara? A versão pro que a galera disse lá. Que eu acho que ela vai tá muito top, cara. Ó, nessa máquina aqui, dá pra ver bem aquilo que eu falei, né? Na verdade, mais ou menos. Aqui do lado da plataforma teria uma caixa de navales. Mas dá pra ter uma noção boa. Daquilo que eu falei, da gente entrar no risco do veneno, né, cara? Pra não ir acumulando. Esse lado da plataforma, esse lado de cá, ele é mais largo do que o outro, né? Ele tem mais material. Ele tem a carenagem da correia que toca o molinete. Ele tem a caixa de navales que vai aqui. Ele tem a... As soldanas e tudo mais ali. As polias que tocam o caracol, cara. Então aqui é diferente, né? É uma área diferenciada. Ela é maior. Ela tem que ser maior, né, cara? Eu quero ver, mano. Depois a bichona descarregando, velho. É muito bonita, cara. Olha isso aqui. Que máquina da hora, cara. Mano, é bonito demais, velho. Caraca, que colhedeira, galera. Tô muito contente com ela, mano. Ela tem animação aqui dentro também? Ah, lógico que tem, né, mano? Esse cara é zica, velho. Olha isso aqui, que zica. Cara, muito top, mano. Tem os caracolzinhos do granel funcionando na velocidade certa. Acho que é 5.90. Ela funciona na velocidade meio e nada a ver, cara. Aí é triste. Será que ela tem a regulagem de tudo aqui? É, o Moonlight não vai pra frente nem pra trás. Eu tava tentando regular isso aqui. Mas pelo jeito ele não regula. Ele é fixo, né, cara? Olha, nessa altura do campeonato aqui eu já tinha torado metade dos dedinhos, mano. Loucura, né? Eu quero ver, galera. Porque nos outros farming, por exemplo, a 57, ela não tinha animação nas plataformas, né? Então a gente ia colher a cultura e ia sumir da nossa frente. Nessa aqui, eu não sei como é que tá. Então eu quero muito descobrir, velho. Porque eu acho ela, tipo, do grão meio... A planta sumir meio na nossa frente meio sem graça, né? Mas, enfim, dá um trabalho danado, né, cara? A galera converteu essa máquina aqui do farming 13 pra cá. Então, mano, são 6 anos de diferença, cara. Do farming 13, farming 15, 17 até o 19. É muito chão, cara. Então, sim, cara, eu imagino o trabalho que deva ter dado pra converter. Quero, mano. Vamos, mano. Eu vou testar esse negócio aqui daqui a pouco, velho. Colei aquele girassolzão lá pra autora. Galera, é o seguinte. Eu vou finalizando esse episódio por aqui. Ele tá mais curto porque eu tô com um pouco de dificuldade de gravar por causa da garganta. Peço desculpas aí pra vocês por ter o seu episódio até relativamente bem curto aí. Mas eu amo muito vocês, cara. Beleza? Fechou? Tamo junto. Eu vou tentar fazer uma live hoje lá no SimCraft, mais tarde um pouco, velho. Vou aproveitar no sábado pra dar uma respirada. Ainda mais que eu tô meio doente, cara. Tá complicado. Mas eu vou entrar ao vivo lá no SimCraft, sim. Não sei bem que horas. Eu acho que eu vou entrar lá pelas sete e pouco da noite. Oito horas da noite, quem sabe. Então, você que vai estar aí em casa, moscando, cola lá e vem acompanhar a gente. Fechou? Eu vou postar um vídeo aqui no YouTube avisando vocês que a gente tá ao vivo lá pra ter certeza que a maioria de vocês vão receber as notificações. Então, tamo junto, galera, mano. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Curta só essa 57, mano. Se você gostou dela aí, cara, deixa esse like no vídeo. Vamos bater uma meta, mano? 1.500 likes é a meta desse vídeo, hein? A gente consegue, galera. Então, senta o dedo no like aí. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E tamo junto. Até mais tarde no SimCraft, hein? Fui!